Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. São 12 horas e 37 minutos desta sexta-feira. Mais uma vez o nosso programa Cidade Urgente aqui com você. Durante a semana inteira, a gente faz um programa muito voltado para os assuntos policiais, para os assuntos da comunidade, para os problemas que afligem Manaus e todo o interior do Amazonas. E às sextas-feiras, o programa, ele é um programa mais leve, é um programa informativo. Daqui a pouco também tem a participação do Puqueca de Cápio, que foi até a Banda da Bica. Daqui a pouco a gente vai mostrar também aqui a ida do Puqueca, ida engraçadíssima lá na Banda da Bica. Mas vamos iniciar dando uma boa notícia pra você. O Abrigo Moacialvis abre inscrições gratuitas para diversos cursos. O Ralidson Martins traz mais informações sobre esses cursos. Ralidson, boa tarde pra você. Olá, boa tarde a você, Álvaro Campello, e a todos que nos acompanham aqui pela Banda de Amazonas, no programa Cidade Urgente. A você, amigo da capital, e também a você, amigo do interior do nosso estado. Estamos aqui no Abrigo Moacialvis, que vai estar oferecendo cursos, diversos cursos em diversas áreas, tanto do esporte quanto da música. Mas quem tem mais informações pra gente é aqui a dona Socorro Bezerra, assistente social aqui do Abrigo Moacialvis. Quais são os cursos, quais são as oficinas que vão ser oferecidas para a população? Estamos com inscrições abertas de balé, judício, capoeira, hidroginástica. E a aula de música agora, né, é uma nova modalidade, a gente firmou uma parceria com um projeto, né, através do Itaú Social, que daqui a duas semanas estamos com o início das aulas. Estamos na semana de inscrições. Quais são os documentos que é preciso para fazer inscrições e o horário de funcionamento? Isso. Os documentos é o RGCPF, duas fotos, três por quatro, e o comprovante de residência. As aulas, os horários das aulas vão ser de nove da manhã até as de nove horas da noite. Muito bem. Estamos aqui também ao lado do professor, né, Mário Fernandes, que é o professor de música, que vai dar... Quais são os instrumentos que vão ser oferecidos, né, nos cursos, nas aulas para a comunidade? Então, em percussão, percussão em geral, todos os instrumentos de percussão. Instrumentos de sopro, nós temos diversos instrumentos, saxofone, flota transversal, tuba, bombardino, trompete, enfim, todos os instrumentos para a formação de uma orquestra. Precisa ter alguma experiência já nos instrumentos ou no que vai querer participar? Esse é o bom, não precisa. Não precisa ter experiência nenhuma, a gente está começando do zero mesmo. Muito bem, obrigado. Então, essa oportunidade para você, morador aqui do bairro da Alvorada e de toda Manaus, né, que tem facilidade de chegar até aqui, próximo ao abrigo Moacir Alves, e participar desses cursos, dessas oficinas que vão ser oferecidas, com certeza, para a nossa população. Esse projeto é para unir a comunidade, os comunitários, aqui ao abrigo Moacir Alves. Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campello. Muito obrigado, Ralidson Martins, obrigado pela participação importante aí para os moradores, em especial do bairro da Alvorada, que querem frequentar estes cursos. Quero aproveitar e mandar um abraço muito especial aos queridos moradores do Rio Preto da Eva, que receberam pela manhã, hoje, a equipe do nosso programa. Semana que vem tem matérias sobre o município do Rio Preto da Eva. Muito obrigado pelo carinho com que a gente sempre é recebido do município. É claro que a equipe aproveitou para tomar aquele café da manhã especial, que é uma característica lá do município do Rio Preto da Eva. Agora são 12 horas e 41 minutos. Mandar um abraço também para os amigos de Altazes. Amanhã a equipe do programa estará lá no município de Altazes, no quilômetro 53, na comunidade Monte Sinai. Os moradores vieram até aqui e nós, como eu tenho falado, temos atendido muito essas demandas. Eu fico extremamente feliz de saber que a audiência do nosso programa cresce não apenas em Manaus, mas cresce também em todo o interior do estado. Muitas pessoas e alguns municípios que não conseguem assistir ao nosso programa porque o sinal da bande não chega, estão assistindo às matérias na página do Facebook. E muito em breve nós estaremos fazendo a transmissão do programa pela página do Facebook e aí o estado todo vai poder acompanhar o programa Cidade Urgente na nossa página Cidade Urgente Manaus. Aliás, eu fiquei também muito feliz. A matéria que nós exibimos na última sexta-feira, a matéria sobre artes marciais. Foi o Tiago Quara que fez essa matéria? Foi. Nós já alcançamos mais de 4 mil visualizações só nessa matéria no Facebook. E não está impulsionado, não. É o acesso orgânico das pessoas, é a audiência do nosso programa. Então, fiquei muito feliz. Matéria lá do Jorge Teixeira sobre o projeto social sensacional. O Puqueca de Cáprio, toda sexta-feira, traz uma presepada. Dessa vez, o Puqueca foi visitar a Banda da Bica. E o Puqueca vai estar agora, nessa época de carnaval, visitando muitas bandas, visitando blocos, visitando as escolas de samba e sempre levando alegria. Vamos conferir. Fala, Cabucão, aqui na tela. Cabucado é o seguinte, cheguei no Bardo Armando, depois daquela volta tudinho por ali. Agora sim, eu vou adentrar aqui no Bardo Armando. Vem comigo! Meu amigo Álvaro Capello, estou aqui com ela, minha queridíssima, lindíssima, belíssima Ana Cláudia. Ela que está aqui agora na frente do famosíssimo Bardo Armando, conhecidíssimo em todo o Brasil, comandando mais uma Banda da Bica, que já é sucesso. Ana Cláudia, esse ano vai ser diferente, né, minha querida? Mais um ano, 32º ano de carnaval tradição, de festa popular, que é amazonense, a Banda da Bica, a banda mais tradicional do Carnaval de Manaus. Me diga uma coisa, quantos anos, Ana Cláudia? 32 anos de carnaval de rua, de festa popular. Me diga uma coisa, e os bonecos? Os bonecos são tradição na Banda da Bica. Tem os bonecos do meu pai, da minha mãe, da Petronila, do Deoclésio, que foi um grande jornalista na cidade de Manaus. E é a única banda que traz os bonecos, que faz a diferença, quando os bonecos saem aí, aqui do Bardo Armando, aí, faz aquela queima de fogos. Temos uma banda irmã, a banda dos cinco estrelas, que também tem bonecos. Certo, mas a tradição é a Banda da Bica. Sim, começou com a Banda da Bica. Ana Cláudia, me diga uma coisa, eu vou começar por ali. Quem é aquele boneco lá, esse é esse de verde? É o Deoclésio, o jornalista do Amazonas, que já faleceu, irmão do grande escritor Márcio Souza. Nossa! E essa moça bonita aqui? É a Petronila, uma senhora muito idosa, que ia na igreja todo dia assistir à missa, e depois vinha no bar, tomar uma cerveja e comer um sanduíche de pernil. Que legal! Agora vamos passar pra cá, aqui. Minha mãe, minha mãe. Qual é o nome dela? Dona Lourdes. Tá certo, ó, tá aqui ela, meu Deus, vamos falar com ela. E ali? Meu saudoso pai, Armando Brasileiro. Grande Armando, português também. Português, de nascer, sai brasileiro de coração. Independente da folhinha, aqui você tem bebida pra todos os gostos. Todos os gostos, todos os preços, pra tudo, pra qualquer tipo de pessoa, todo tipo. Agora uma coisa que eu vou te perguntar, e eu acho que já é de conhecimento público. Esse ano, essas barracas que estão aí na frente, muitos vendendo churrasquinhos, despeto, no dia não vai poder não, né, mãe? Não, no dia da banda, é vetado. A área é disponibilizada pra banda da viga, e a gente veta esse tipo de alimento perigoso à população. Tanto o espetinho como... A garrafa. Garrafa de vidro nem pensar. Espetinho também não. E aqui na barra da viga, meu amigo, é só o ensaio. Fica comigo aqui. O pessoal não vem de esforço, não. Mesmo de cadeira de roda, mesmo na cadeira de roda, tá aqui prestigiando. Isso é só o ensaio. Claro, o carnaval tá começando, e quem não gosta de samba, bom sujeito não é, não. Quem é doente do pé também gosta de samba. Preparada. Preparada. Pra folha de bobo. Tá certo, é nóis. Vem comigo, vem comigo. Você gosta de vir pra banda da bica? Gosto, há anos. Desde criança minha mãe sempre me traz. E desde criancinha eu já nasci no carnaval, entendeu? Eu sempre gostei de banda. Eu gosto de me misturar com os fulianos. Tá certo. E você está com o cabelo maravilhosamente bonito. Esse aqui que é a famosa escova japonesa, é? É, essa mesmo, pra ficar bem lisinho. Deixa bem lisinho. Bem lisinho. Agora você me chamou aqui e você disse o seguinte. Por quê, cara? Vim aqui que eu quero mandar um recado pra uma pessoa. Quem é essa pessoa? Bom, é o Ralisso. Ralisso vem pra banda, vem pra banda da bica. Tá todo mundo te esperando. Você pode repetir de novo assim, bem sexo pra ele. Oi, Ralisso. Oi, Ralisso. Vem pra banda, meu amor. Tá todo mundo te esperando. Um beijo. Beleza. Senhoras e senhores, sensacional. Vamos lá, banda da bica. Uou! Vira, 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 homem, vira, vira. E vira, vira, louco, homem. Vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Ai, meu Deus! Esse porquê que é de Caprio. Agora, eu achei interessante, Monteiro. Não pode colocar aí o carinho que a Folian teve com o porquê que é de Caprio. Eu acho que ela percebeu que o porquê que estava suando muito. E na hora em que caía aquela gota de suor, a Folian teve o carinho todo especial com o porquê que é de Caprio. Olha só, o porquê que vai até lá, procura no meio da multidão e a Folian tem o maior carinho com ele. Na hora que está caindo o suor, o carinho que ela tem, a preocupação. Eu sempre gostei de banda. Vamos ver. Eu gosto de me misturar com os folianos. Tá certo. E você está com o cabelo maravilhosamente bonito. Esse aqui que é a famosa escova japonesa, é? É essa mesmo, para ficar bem lisinho. Deixa bem lisinho. Olha só! Que que é isso! Que que é isso! Eu acho que nem a mulher do porquê que tem essa preocupação e esse cuidado com ele. Mas o recado também que ela deixa para o nosso repórter. Eu quero rever, eu quero rever esse recado. Coloca aí, Monteiro. O recado que ela deixa para o repórter Halidson Martins. Recado todo especial. Bem lisinho. Agora você me chamou aqui e você disse o seguinte. Porquê que eu vim aqui que eu quero mandar um recado para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Bom, é o Halidson. Halidson, vem para a banda. Vem para a banda da Bica. Está todo mundo te esperando. Você pode repetir de novo assim. Bem seque-se para ele. Halidson. Oi, Halidson. Vem para a banda, meu amor. Está todo mundo te esperando. Beleza! Parabéns. Parabéns. Então, porquê que a DiCaprio vai estar agora nos blocos, nas bandas, nas escolas de samba, nos ensaios, nos barracões, acompanhando toda a movimentação. Aproveitando também, mandando um abraço especial para os aniversários do dia. Alô para a Elisabeth Greff. Alô, Rosona Veras. E o Néliton Amaral. O Werner Charles. E também, Anne Silva. Parabéns. Parabéns. Hoje, feliz aniversário para todos vocês. E agora, nós vamos acompanhar uma ação que é realizada periodicamente pela Prefeitura de Manaus. E é uma ação muito interessante. Preocupada com a saúde da população da nossa cidade. Preocupada com a prevenção. E nada melhor do que a prevenção. Muitas vezes, nós achamos que a saúde é você ter o medicamento adequado. Mas saúde, acima de tudo, é prevenção. Porque quando você previne, você evita os maiores males e também acaba sendo mais barato. Tanto para o cidadão, quanto para a Prefeitura, para o governo. A gente vai conferir. É o Tiago Cuara com a matéria ou ele entra conosco agora? Produção. Matéria exclusiva do Tiago Cuara. Aqui na tela. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue proporcionando melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. Ao realizar na manhã desta quinta-feira, serviços e ações de educação em saúde, de forma gratuita, aos microempresários, trabalhadores e frequentadores, da Galeria dos Remédios, no centro da cidade e no Shopping Felipe Dal, na zona leste da capital. Hoje a gente está passando aqui por uma dificuldade, questão de atendimento médico. As doenças estão se... Febre amarela, por exemplo, daqui a um dia deve estar chegando por aqui, na Amazônia. Vivemos numa área de mata aqui, próximo ao redor do nosso município aqui. Então, isso é muito importante. Eu acho que sim. Eu acho, vejo, né, ponto de vista assim, que é muito importante mesmo. A equipe da Secretaria de Saúde, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, entre outros profissionais, realizaram os atendimentos de forma gratuita. Seu Francisco Bem-Vindo foi um dos atendidos. Além dele, toda a família passou pela consulta médica. O negócio desse aqui é muito bom, né? Um dia desse eu tive paralisia infantil, aí eu fui aqui no plantão, fui mal atendido, daí só me deram, botaram um comprimido debaixo da minha língua, uma injeção, mandaram aí pra casa, eu tava com fóssego na cabeça e no olho, aí com dor e eu fui lá no João Lúcio. Aí lá foi que a médica passou o medicamento certo e eu ainda continuo, ainda sentindo uma dorzinha por aqui. Aí agora eu vi na televisão que tinha esses atendimentos aqui, eu passei por aqui pra ver. Aí ali as meninas disseram que não tinha mais ficha, mas tinha essas injeções aqui em cima, aí eu subi aqui pra saber e já tomei as minhas três. Após a consulta, os pacientes ainda contaram com a distribuição gratuita de medicamentos recomendados pelos médicos, com os de controle de hipertensão, diabetes, amalgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios e realização de testes de glicemia, aferição de pressão arterial e vacinação. O projeto de saúde, nós estamos trabalhando nele desde o ano passado. E a aceitação foi muito boa por parte da população, dos microempresários que trabalham aqui também e também qualquer pessoa que possa, que venha ao centro para fazer suas compras pode também ser atendida. E foi boa, então nós estamos aqui hoje, é a primeira realização da ação do ano. Parabéns, ótima iniciativa. A população de Manaus precisa cada vez mais desse atendimento. A gente sabe o gargalo que hoje a saúde representa no estado do Amazonas e nós precisamos cada vez mais de iniciativas como esta. Eu falei de uma série de aniversariantes de hoje e eu esqueci de falar que hoje é aniversário do nosso repórter Tiago Cuara. Ô Tiago Cuara, parabéns para você. Saúde, felicidade, muito sucesso, vida longa para você, que você continue sendo esse profissional de qualidade que você é e esse colega também de trabalho muito especial. Parabéns para o Tiago Cuara, daqui a pouco quero saber onde é que vai ser essa comemoração. Lá no Bicudo? Então vamos lá para o restaurante do Bicudo daqui a pouco comemorar. O Tiago está fazendo quantos anos? 30 aí? 39? Opa! Já? 39 anos? Rapaz, 27, que é isso? Ah, conversa, conversa. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa desta sexta-feira, mas eu quero falar para você, que você que precisa entrar em contato com o programa Cidade Urgente, seja você aqui da cidade, seja você do interior do estado, que os nossos telefones não param, né? Os nossos telefones aparecem aí na tela, em especial o telefone celular que tem o WhatsApp e você pode entrar em contato conosco, porque a nossa produção vai dar uma resposta para você. E como eu disse, nós estamos recebendo também muitas ligações dos municípios do interior do estado, porque muitas situações, elas não conseguem chegar ao conhecimento das autoridades competentes pela falta de acesso a esse canal que possa ser a voz da população. E a Bande tem esse compromisso de ter uma programação voltada para a população do estado do Amazonas, de mostrar os problemas e de cobrar as soluções para esses problemas. Por exemplo, eu já estou sabendo que a matéria relativa ao conjunto habitacional lá do Careiro Castanho, eu já fiquei sabendo que a promotoria que o Ministério Público já mandou chamar o vereador Livston, que fez a denúncia, para ele repassar mais informações, a fim de que as providências sejam tomadas. Aquele conjunto lá do Careiro que foi construído pela construtora Staff. Então, isso mostra a repercussão do programa e o resultado que nós queremos é justamente esse, que os problemas que aqui são mostrados, eles possam ter, acima de tudo, a solução. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado a você pela audiência e, principalmente, muito obrigado a você que confia no nosso trabalho. Um ótimo final de semana, que Deus lhe abençoe e a gente tem o encontro marcado novamente aqui na segunda-feira, às 12h35 com o Cidade Uvente. Muito obrigado. Até lá. Obrigado. Obrigado.